Ela mudou, ele mudou Tá diferente, ninguém diz que é o mesmo Onde eles passam, todo mundo vê Ali vai um crente revestido de poder Vem a luta, ele ora, seus joelhos ele dobra Cada prova ele sorri, aprendeu a resistir Vem o vento e a tempestade, ele abaixa a cabeça Faz uma oração, vence a peleja Quem tem intimidade com o céu Sabem que os espinhos fazem parte do troféu Que naquele grande dia vai receber E que nada se compara com a glória que há de ver Quem entendeu a mensagem da cruz Segue olhando sempre pra Jesus Pode vir o que vier com uma palmeira Ele está de pé Sua família não é salva, ele está de pé O inferno se levanta, ele está de pé Fale o que quiser, ele está de pé Nada vai te derrubar, ele está de pé Estão te julgando, ele está de pé Te caluniando, ele está de pé E lá vai ele adorando, tá mais forte Deus com ele é Deus contigo é Deus com ele é Deus está aqui, você está de pé Deus está na igreja e ele é Ele é o todo poderoso pra te colocar de pé Deus com ele é Deus contigo é Deus está aqui, você está de pé Deus está na igreja e ele é Ele é o todo poderoso pra te colocar de pé Ó meu irmão, não importa a luta e a peleja O vento se levantou, mas você está de pé Aleluia!